Fala galera, supino reto, vou dar umas dicas para vocês de como executar corretamente. Primeira coisa galera, sempre que for fazer o supino reto, pega a barra adequada e vamos fazer a postura agora. Deitou, cuidado com a cabeça, o seu glúteo vai sempre ficar na parte de baixo da plataforma, caso o banco seja desmembrado. As escapas sempre encaixadas, como se estivessem encostando uma na outra. A barra vai estar sempre na reta dos seus olhos, então essa é a hora de você ajustar, ou mais para cima ou mais para baixo. Para o supino pessoal, tem que ter uma regra básica. Quando for supino reto, a barra vai descer em direção ao osso pro externo, que é no meio do peitoral. Quando for supino declinado, de cabeça para baixo, no processo cifóide, que é na parte baixa do peitoral. E quando for supino inclinado, aqui no manupro, que é próximo ao pescoço. Belezinha? Vamos lá. Primeira coisa, então, as escapas encaixadas. Faz a pegada para ficar mais ou menos 90 graus os cotovelos, quando a descida estiver acontecendo. A parte acêntrica vem controlando, desce a barra na reta do osso do externo. Antes de encostar no peitoral, sobe e volta devagar. Sobe e volta devagar. Pessoal, o que é uma dica importante aqui? Respiração. Na hora da descida, que é a parte acêntrica, vem cheio do peito de ar. Para subir, na parte acêntrica, solta o ar. O que é importante, pessoal? Uma continuidade de movimento, uma tensão. Não pode ser muito solto, não pode ser muito acelerado. Qualquer outra dica. A pegada, nunca aqui, sempre aqui que é mais segura. O dedão passando, nunca faz dessa forma. Porque se fraquejar, é fácil de cair no rosto. Beleza, galera? Isso aí. Beleza, galera? Beleza, galera?